Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai ser futuro policial penal do Distrito Federal. Você tá muito chique, tá? Você tá muito é chique. Bom, hoje nós vamos conversar, estudar, entender melhor sobre sigilo das correspondências. Sigilo das correspondências. É tema importantíssimo dentro do artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais. Tá bom? E nós vamos fazer de tudo para você gabaritar a sua prova. Fechou? Então vamos lá, de sigilo, de correspondências. Tema importantíssimo, tem muita coisa bacana para a gente poder conversar aqui hoje. Mas antes de começar, eu quero contar uma coisa muito boa para vocês. A Monster, que é um pai, uma mãe, disponibilizou para vocês um canal, uma plataforma que chama Monsterflix. E na Monsterflix é uma plataforma que tem cursos, aulas gratuitas para você. É isso mesmo. Além dessa do YouTube, você tem acesso a aulas nessa plataforma de forma gratuita. Então se você não conhece, já digita aí Monsterflix para você ficar por dentro de tudo que você precisa para o seu concurso. E antes de mais nada, antes de a gente começar de fato, você já vai deixar o seu like, obviamente, que você não é bobo. Porque quem não deixa like, quem não se inscreve no canal, não passa em concurso. E praga de professor, pega, mas pega com força. Então, ó, é melhor obedecer. E vai lá, me dá um oi no Instagram, arroba jurídico Bruna Pinheiro. E segue o canal do Monster também, tá bom? Fechou? Eu trato com você. Vamos para a aula, então, sem mais delongas para a gente começar. Sigil das correspondências. Vamos para o inciso do artigo 5º, que trata o sigil das correspondências. Eita, quase que eu caio aqui. É o inciso 12, ó. Inviolabilidade do sigilo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inquérito. Tá bom? Falou que é instrução processual penal. Você pode lembrar do inquérito penal também. Bom. Qual que é a regra? Inviolabilidade. Inviolabilidade dos nossos dados. Porque isso diz o quê? A nossa intimidade, a nossa vida privada. E o que nós estamos estudando? Direitos e garantias fundamentais à nossa vida privada, à nossa saúde, à nossa liberdade. E dentro dessa nossa privacidade, nós temos o sigilo das correspondências. Tá bom? Nós temos a inviolabilidade desses sigilos. Porém, nenhum direito que nós temos, praticamente nenhum, é absoluto. Absoluto. Exatamente. Por quê? A maioria dos nossos direitos, nós temos exceções. Nós temos o tal do salvo, né? O salvo é uma exceção a nosso direito. Então, nós não podemos falar que nós temos um direito absoluto. Tá bom? De ir e vir, por exemplo. Em caso de estado de sítio, temos ali a limitação do nosso direito de ir e vir. Lembra da pandemia? Lembra das restrições que nós tivemos na pandemia? Por quê? Nós já estávamos diante de calamidade pública. E a Constituição fala que diante de um estado de calamidade pública, o nosso direito de ir e vir, ele sofre limitação. Então, não é um direito absoluto. Da mesma forma, acontece aqui no sigilo das correspondências. Nenhum direito, ele é absoluto. E quando que vai ter a quebra desse sigilo? Por exemplo, os seus dados bancários são sigilosos. Entende? Seus dados bancários são sigilosos. Eita, bolei tudo. Sigilosos. O que você conversa com outra pessoa é a sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. É inviolável. Não pode ser exposto. Tá bom? Que você manda ali no WhatsApp. Hoje a gente tem uma ferramenta que é muito utilizada. Que é o WhatsApp, é o Telegram. Que são meios de comunicação. Isso também é inviolável. Tá bom? Isso também é inviolável. Mas quando isso deixa de ser inviolável? Quando nós temos um pedido de ordem judicial. Para quê? Qualquer ordem judicial? Não. Essa ordem judicial tem que vir para investigação criminal. Então, a inviolabilidade do sigilo só é aceito hoje no nosso ordenamento jurídico. Tem que ter ordem judicial e para investigação criminal. Suponhamos a seguinte situação. Deixa eu olhar a goela aqui. Joãozinho não está pagando pensão para a sua filha Mariazinha. A Mariazinha Primeira, que é a sua mãe, vai e representa a Mariazinha e entra com a ação para pedir pensão alimentícia. O Joãozinho não está trabalhando de carteira assinada. Então, a gente não sabe quanto que o Joãozinho recebe por mês de pensão alimentícia para poder fixar uma porcentagem para ele poder pagar a Mariazinha, sua filha. Porém, a Maria Primeira, mãe da Mariazinha, sabe que o Joãozinho trabalha de forma autônoma. Vamos colocar que o Joãozinho, ele é eletricista. Joãozinho é eletricista, ganha muito bem mensalmente. Porém, a Mariazinha não consegue provar o valor que ele ganha. O único meio que ela teria de provar é pedindo a quebra do sigilo bancário do Joãozinho. E aí eu te pergunto, para esse fim processual, pode eu ver a quebra de sigilo bancário do Joãozinho? Eu não tenho dinheiro não. A Maria está falando. Você tem? Você tem, você trabalha de eletricista. Você é eletricista, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro? Eu não ganho não. Prova então. Não, não tem como provar que você é autônomo. Mas, se você não tem como provar, azar o seu. A Mariazinha vai assim, eu tenho como provar sim. Mostra a sua conta bancária, eu não vou mostrar o seu juiz, como o pessoal fala no interior, aqui em Minas. O seu juiz. Ó, ele tem dinheiro na conta. Eu quero ver a conta bancária dele, os extratos da conta bancária dele. Por favor, traz para mim aqui nos autos. Pede o banco mineiro, né? Pede o banco para mandar aqui para o processo. Mineiro é minha terra, tá gente? Eu posso falar. Eu moro em Minas, então eu tenho direito de brincar com nós. Vocês não têm não. Tá bom? Você mora em Distrito Federal, não vem para soar não. Tá? Vamos lá. Aí o juiz fala assim, não. Não. Não vou conceder o seu pedido. Mas por quê? Eu tenho meio de provar que ele ganha dinheiro. Quebra o sigilo bancário dele, doutor, seu juiz. Não. Por quê? Só para investigação criminal ou instrução processual penal. Tá bom? Então fica com esse exemplo na cabeça. Isso é muito alvo de prova. Vamos para outra situação aqui. Quebra de sigilo do Poder Judiciário. Nós já vimos como que funciona inicialmente. Porém, nós temos outras situações. Olha só. Pode quebrar qualquer um dos sigilos. Tanto os telefônicos. Olha aqui, ó. Voltando. Tanto a comunicação telegráfica de dados. Enquanto eu estou falando de dados. São dados bancários. Tá bom? Então nós estamos estudando a invalabilidade das comunicações telegráficas. É a comunicação telefônica e os dados. Dados bancários. Tá? Então pode quebrar qualquer um dos sigilos. Desde que o faça de forma fundamentada. Então o Poder Judiciário pode quebrar qualquer um. Telefônico, bancário. Mas tem que ser de forma fundamentada. Nós temos que lembrar que não existe direito absoluto. Já conversamos sobre isso aqui hoje. E a quebra é sempre a medida excepcional. Então a quebra do sigilo bancário. A inviolabilidade do meu sigilo. É caso excepcional. Ou seja, em último caso. Que vai haver a quebra do sigilo bancário. Sigilo telefônico. Tá bom? Então medida excepcional. Tem que ter outros meios. Exaurir outros meios. De tentar provar. Né? Que a polícia tá praticando um crime. Né? Que ela tá envolvida em algo inícito. Tem que tentar outros meios. Não conseguindo. Não tem jeito não. O único jeito aqui é colocar escuta telefônica. Pra ver o que esse camarada tá conversando. E foi numa dessas. De escuta telefônica. Que a gente tem o caso do Belo. Lembram? Que ele foi preso. Envolvido em tráfico de drogas. A polícia estava com a escuta telefônica. Em outro traficante. Esse traficante estava conversando com outro traficante. E aí. Esse traficante que estava sendo investigado. Pegou o Belo. A polícia ouviu isso conversando com o Belo. Que ele foi preso. Lembram? Então. E essa prova? Ela é lícita ou inícita? Essa prova. Que não. Por exemplo. A escuta telefônica. Não era no telefone do Belo. Cantou? Não era. Era de um outro traficante. Que ele estava investigando. A polícia nem desconfiava. Que o Belo estava envolvido nesse meio. Vou responder isso pra vocês. Mais lá na frente. A gente vai saber. Se essa escuta telefônica que ouviu nessa conversa entre o traficante e o Belo. É lícita ou inícita? Porque a escuta não era pro Belo. Eu quero saber. Deixa aí nos comentários. É lícita ou inícita? Ó. Aproveitando esse treino de comentário. Já vai falando aí pra mim de qual cidade que você é. De qual estado que você é. Tá? Pra gente ver aqui. Como é que tá a maré aqui. Quero saber de onde você é. Tá bom? Combinado? Fechou? Cuidado com a praga de professor que não passa em concurso, hein? Se eu rogar a praga aqui, acabou. Vamos lá. Brincadeira, tá gente? Eu não rogo praga não. Isso muito do bem. Quebra do sigilo e CPI. CPI. Vocês já ouviram falar. Lembra quando a gente tá vendo um jornal e tá falando CPI na Câmara? CPI no Cernado? A CPI, ela é um inquérito pra investigar o poder legislativo. Tá bom? Então, abre. Tô falando em português simples aqui pra vocês conseguirem compreender. Porque eu sei que muitas vezes um estudante que tá prestando concurso a policial penal não estudou direito constitucional, tá sendo o primeiro contrato, não é bacharel em direito. Então, você não é obrigado a saber termo jurídico, não. Tá bom? Você não é obrigado. E eu sei disso que você não é. Então, tá tentando ajudar a fazer sua vida se tornar mais fácil. Então, a CPI é isso. As investigações que acontecem na Câmara. CPI do Mensalão. CPI da Covid. Você já ouviu falar? CPI da Covid que deu um remetreco danado. Então, é isso. É uma investigação que é aberta nas Câmaras pra investigar determinadas condutas de seus parlamentares. E a CPI, a Constituição fala sobre ela, a quebra do sigilo dos parlamentares. Como que funciona isso aí? Tá bom? Olha só. A CPI pode quebrar todos os sigilos telefônicos, bancários, exceto, olha, usa as comunicações telefônicas. Ó, vem cá. Vamos voltar pro artigo. Ó, nós temos comunicações telegráficas e temos comunicações telefônicas. Comunicação telefônica, ó, vem comigo, pra você não ficar perdido. É a interceptação, a escuta, o famoso grampo, tá? Então, comunicação telefônica é a escuta. Quando nós estamos falando de comunicação telegráfica, é conversa pelo WhatsApp. São esses canais que a gente consegue conversar à distância, tá bom? Então, é o WhatsApp, é o Twitter, esses meios, fechou? Agora, a comunicação telefônica, a escuta, não pode, tá bom? Não pode. Dados telemáticos, tá aqui, ó, dentro da comunicação telegráfica. Os dados telemáticos, pode? Os dados telemáticos, pode? Responde aí nos comentários. A gente vai conversar sobre isso depois. Vem comigo. A quebra deve ser sempre fundamentada e observando o princípio da colegialidade. Então, a quebra do sigilo tem que ser fundamentada e observando o princípio da colegialidade. As CPIs estaduais, distritais, podem quebrar o sigilo, pois tem os mesmos poderes das autoridades judiciais. Então, a CPI não precisa de autorização do poder judiciário. Mas qual CPI? Toda? Não. Estaduais e distritais. Estaduais e distritais. Vai aparecer na sua prova. CPI municipal. Vai te contar toda uma historinha e falar que a CPI municipal quebrou o sigilo. E aí, essa afirmativa tá errada. Porque a CPI municipal não tem poder de quebra de sigilo. Não tem poder de justiça estadual, de autoridade judiciária. Por quê? Aqui, ó. CPI municipal não pode quebrar o sigilo. Sabe por quê? Porque não há judiciário no município. Não existe judiciário no âmbito municipal. Nós temos o poder judiciário no âmbito estadual, federal e regional. Municipal nós não temos. Então, como que o município vai ter poder, autoridade judiciária, né? Autoridades judiciais, sendo que no âmbito municipal não existe poder judiciário. Tá bom? Simples assim, gafanhoto. Simples. Pequeno gafanhoto é só isso. Então, não inventa moda. CPI no âmbito estadual e distrital. Estadual e distrital. Tá bom? Combinado? Fechou? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá seguindo aí? Tá fluindo? Combinado então. Vamos nessa. Quebra de sigilo bancário do Ministério Público. Ó, prevalece a orientação que o Ministério Público não pode quebrar sigilo. Por quê? Deve requerer a providência do poder judiciário. Ministério Público não tem poder de quebra de sigilo. Não tem poder de quebra de sigilo. Tá? Cuidado. Isso aqui é um bororô danado. Você vai saber por quê, ó. A MP, que é o Ministério Público. O MP, melhor dizendo. Poderia ter acesso às contas. Olha a situação que aconteceu. Que a Prefeitura, o Ministério Público, tinha acesso às contas pertencentes a uma determinada Prefeitura. Esse é um caso real, tá? E dependentemente da autorização judicial. Até porque, nesse caso, o poder público, ele seria o titular da conta. Vamos lá. Quando nós estamos falando de poder público, o Ministério Público, o Ministério Público, ele tem que pedir autorização do poder judiciário para quebrar sigilo. Beleza? Mas aparece uma questão na sua prova assim. O Ministério Público tem acesso à conta de determinada Prefeitura, sem pedir autorização do poder judiciário. Aí, ele vai querer saber se essa conduta do Ministério Público está certa ou está errada. E aí? Não há que se falar em quebra de sigilo. Escute. Não há que se falar em quebra de sigilo quando nós estamos tratando de órgão público. De ente público. Porque público é público, não é privado. A minha vida é privada. Se o Ministério Público quiser acessar a minha conta, que isso não vai acontecer. Não é o quê? Pula sapato. Não vai acontecer isso. Mas vamos lá. Se o Ministério Público quiser acessar a minha conta, ele tem que pedir permissão ao poder judiciário. Agora, nós estamos falando de ente público. Nós temos o quê? O princípio da publicidade e nós temos a lei de acesso à informação. Nós temos a lei de acesso à informação. Aí, se o Ministério Público estiver acessando a conta do prefeito, aí a história é outra. Porque a conta do prefeito é uma. O prefeito tem a sua vida privada, por mais que ele esteja exercendo uma atividade pública. Mas ele tem a sua vida privada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que, nesse caso, acessando as contas públicas, o Ministério Público viu que o prefeito estava, né, roubando pior do que um rato. E deu ruim para o prefeito. Tá? Então, falou que o Ministério Público teve acesso à conta pública, não nós estamos falando de quebra de sigilo. Porque conta pública não tem sigilo. Nós temos o princípio da publicidade, que vocês estudam no direito administrativo. E nós temos a lei de acesso à informação. Tá bom? Então, cuidado com isso. Quebra de sigilo, inviolabilidade dos sigilos, tem muita coisinha que é pegadinha de prova, tá? Que dá muito pega de pegadinha de prova mesmo. Então, é isso tudo com muita atenção. Nada de que você tem que ficar apavorado. É só ter atenção mesmo. E sair do Instagram, sair do WhatsApp quando você está assistindo a aula. Quebra de sigilo pelo Tribunal de Contas. E aí? Tribunal de Contas pode quebrar sigilo? Não pode? Como que fica aí, ó? Embora possua chamados poderes implícitos, então, o Tribunal de Contas, ele tem poderes implícitos à sua atividade, o Tribunal de Contas, não. Não pode quebrar sigilo. Também deve requerer providências do Poder Judiciário. Então, o Tribunal de Contas também não tem poder para quebrar sigilo, tá? Ministério Público e Tribunal de Contas. Nós temos uma situação que aconteceu, caso verídico, é que não é nada partidário, é caso de direito, envolvendo o empresário do BNDES ao grupo JBS, que dispensa comentários, né? Repercussão geral. Possibilidade de requisição de informação pelo Tribunal de Contas, TCU. O que aconteceu? O BNDES, para quem não sabe o que é o BNDES, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-Social, é uma instituição pública de incentivo à atividade econômica. O BNDES, é isso. O BNDES foi emprestou, assim, dinheiro, muito dinheiro, não é? Dinheirinho, dinheirão, para o grupo JBS, da Friboi. Você lembra desse caso? Dispensa comentários. Vamos lá. Entrou, tem uma discussão na Justiça, por quê? O Tribunal de Contas viu essa movimentação e pediu informações. Informações. Em sua defesa, o BNDES falou o quê? Peraí, excelência. Isso é contrato. Não vou passar informação, não. Isso é contrato. Então, não pode haver quebra de sigilo bancário, não. Eu não vou prestar informação do valor que eu emprestei para a Friboi. Não vou passar. O que aconteceu? O STF foi e falou. O Tribunal de Contas não tem poder de quebra de sigilo bancário, mas ele pode requerer, requisitar informações. Tá bom? Como assim, né? O Banco de Desenvolvimento, responsável pelo desenvolvimento econômico e social, empresta bilhões, milhões e não quer prestar informação? E não quer que a sociedade saiba? Porque não quer que as autoridades saibam? O Tribunal de Contas saiba qual o valor que ele passou? Então, aqui fica meio confuso para você. O TCU não pode quebrar o sigilo bancário, tá bom? Mas pode requerer informações. Então, se aparecem na sua prova, entendimento da jurisprudência, requerer, que no final das contas dá a mesma coisa, né? Dá na mesma, mas vamos lá. Requisição, então, de informação, Tribunal de Contas pode. Quebra de sigilo, não. Tribunal de Contas, requisição de informação, pode. Quebra de sigilo, não. Tá bom? Então, só cuidado com o jogo do português aí das palavrinhas, tá? Vamos seguindo, vamos seguindo. Receita Federal. Receita Federal. Pode acessar informação, fazer quebra de sigilo? Tem autorização do poder público? Quebra de sigilo também não pode. Mas e a transferência de sigilo? Receita Federal. Pode fazer quebra de sigilo bancário? Não, mas pode transferir, transferir informações. Transferência de sigilo, que se chama. E tá aqui, ó. Transferência de sigilo e a lei 105 de 2001. Lei complementar 105 de 2001. Depois você dá uma pesquisada aí. Que fala da atuação da Receita Federal. Então, a Receita Federal pode passar a informaçãozinha ali pro Ministério Público, por exemplo, de situações envolvendo sigilo bancário. Não pode fazer a quebra de sigilo. Mas obter informações também pode. Entendimento da jurisprudência. Cuidado com isso. Quebra de sigilo não pode. Mas transferência de sigilo, encaminhar ali, né? Porque, sabe, o telefone sem fio? Ó, o Ministério Público tá assim, assim, assado. Ó, eu tô achando essa movimentação aqui meio estranha. Ó, eu tô achando isso aqui um pouco... Ó, porque nós temos os órgãos, né? De segurança, de inteligência. Vou falar disso mais pra frente pra vocês. Então, ó, eu tô achando isso aqui um pouquinho confuso, né? É o telefone sem fio, é a fofoquinha. Pode, tá bom? Não pode ter quebra de sigilo bancário. Mas a fofoquinha pode sim, tá? Vamos lá. Quebra de sigilo entre a BIM e SISBIM. O que é isso que eu tava falando? Sistema Brasileiro de Inteligência. Vamos lá. Não pode utilizar a BIM. Ela pode ter acesso a informações, tá bom? Que nós chamamos de compartilhamento de dados. Ó, Polícia Federal. Isso aqui, ó, tá estranho. Manda pra Polícia Federal. Ó, não sei o que, não sei assado. Isso aqui tá esquisito. Então, esse sistema brasileiro de inteligência pode ter acesso às informações bancárias aí da galera. Mas não pode usar esse benefício em causa própria. Não pode, só porque ele tem acesso a essas informações, usar em benefício próprio, tá bom? É o que fala o STF, tá? Então, compartilhamento de dados entre a BIM, SISBIM e o ONU, quando o poder executivo... Executivo não, né? Do poder, da União, por exemplo, Polícia Federal, enfim. E entre outras, pode ter compartilhamento de dados, mas não pode ser utilizado em benefício próprio, tá? Vamos na sequência, então. Sigilo das Comunicações Telefônicas. Nós temos uma lei que fala do sigilo das Comunicações Telefônicas, que é a Lei 9.296 de 96. É essa lei que regulamenta as Comunicações Telefônicas, tá bom? Então, entre 88 e 96, não poderia ter, não podia ter a quebra de sigilo das Comunicações Telefônicas. Por quê? Porque não tinha lei. E a Constituição fala que só poderia ter quando tivesse lei pra regulamentar, tá bom? Ó, daqui a pouquinho eu vou voltar, continuar falando sobre isso. Enquanto isso, você vai dar uma sacudida, vai tomar uma água, vai tomar um café, acordar pra vida, daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, vamos lá. Vamos continuar falando então das comunicações telefônicas. Como eu estava falando, entre 88 e 96, a Constituição falou, ó, tem que ter uma lei para regulamentar a situação da quebra de sigil das comunicações telefônicas. Se não tem lei, não tem quebra de sigil, tem a sua possibilidade. Então, só a partir de 96, com o surgimento da lei 9.296 de 96, que foi possível haver a quebra do sigil das comunicações telefônicas, tá bom? Beleza. A lei, ela dá um prazo para essa quebra de sigil telefônica. Vamos supor, a polícia tá lá investigando, qual que é o nome que a gente gosta de usar no direito penal? É, Tércio, como é que é a produção? Tício, 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 Tício. Vamos trabalhar com o Tício. O Tício tá lá, né? O Tício tá lá, né? Na mira da polícia. A polícia vai falar assim, seu juiz, tô precisando da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, ó, ficar no grampo ali, escutando o Tício conversar com o... né, viu o que fala? Deixa aí nos comentários, os nomes que a gente usa quando a gente dá exemplo lá no direito penal. Quem estudou direito ali sabe o que eu tô falando. Tício, Caio, Mévio, uma quadrilha que já tá pronta já, pra ela sair de exemplo de professor. Vamos lá. Temos lá situação que eu tô precisando de ficar lá o dia inteiro escutando a conversa dele, porque eu quero pegar no pulão. Beleza. Mas, ó, autoridade judiciária vai e... beleza. Mas qual que é o prazo que a polícia tem de ficar lá, né, no grampo, ouvindo a conversa alheia? Qual que é o prazo? Vamos lá. Nós temos o prazo que a lei fala e o prazo da jurisprudência. O prazo da lei é 15 dias, renovável por mais 15 dias. Então, 15 mais 15, tá bom? 15 mais 15. E é só renovável uma única vez por igual período. É o que fala a lei, tá? Então, é 15 mais 15, renovável por mais um período de igual. Então, 15 mais 15. Esse é o prazo que a lei fala. Porém, é permitido renovações sucessivas? 15 mais 15, mais 15, vamos lá. A lei fala que não. Que é 15 mais 15, pronto. Agora, a jurisprudência aceita. O STF, então, aceita renovação sucessiva. 15 mais 15, mais 15, mais 15. Vamos pra situação. A polícia, você não quer saber? Eu vou ficar pedindo 15, 15 nada. Eu vou pedir aqui 15 mais 15 é igual a 30. E aí, eu posso ficar pedindo a renovação? Eu vou pedir de 30, de 30, de 30, de 30. Chegou lá, o juiz não prestou atenção? Foi e colocou. 30, 30, 30 e renovável. Essa situação é permitida ou não é? 15 mais 15 é o que a lei fala. E a jurisprudência também. Agora, 30 mais 30, mais 30? Olha só pra você ver que coisa. Eu quero saber de você. Pode isso ou não pode? Pode fazer o pedido de 30 mais 30? Tem que ser 15 mais 15. Fala pra mim. Vem cá comigo. Pode. O STF é o que pode pedir 30 mais 30. Tá bom? Então, pro STF tá valendo o pedido de 30 mais 30. E também é aceitável renovações sucessivas. Tá bom? É o prazo da jurisprudência. Então, pode ter 30 mais 30. Tá bom? Agora, a gente vai falar do que eu comentei com vocês no comecinho da nossa aula de hoje. Sobre o fenônimo da serindipidade. Serindipidade. Já ouviu essa palavrinha? Lembra que eu comentei com vocês o caso Belo? Que a polícia tava ali de olho no traficante X. E viu ele conversando com o Belo. E aí o Belo foi ó... Belo? O que você tá fazendo aqui, meu filho? Eu nem imaginava que você participava disso. Belo ser traficante. Vem cá. Essa prova, né? Tinha autorização judicial pra polícia ouvir o traficante X. Só que nessa, o Belo vai e liga pro traficante que tá grampeado. Essa prova é lícita ou inícita? Vem cá, meus amigos. É lícita. Aham. É lícita. É isso que nós fomos estudar. O fenônimo da serindipidade. Que é... E depois nós vamos... Depois que a gente estudar sobre isso, nós vamos falar de degravações do diálogo integral e parcial. O fenônimo da serindipidade, serindipidade é isso. Eu tô querendo pegar o X, mas eu pego o X, Y, Z, que tá todo mundo envolvido com o crime. E essa prova é lícita. Porque ele tava ouvindo, né? Ele tava ouvindo a conversa do outro. Se ele ligou, o problema é dele. Tá bom? E aí ele pode, sim, pedir autorização pra grampear o telefone do outro suspeito ali. Tá bom? E essa prova inaugural, a primeira prova que mostrou, né? Que o Bel tava envolvido, ela é lista. Tá bom? É o princípio da serindipidade. Queria pegar o A, pegou o A, o Z, o B, pegou a gangue toda. Tá bom? Fechou? É o princípio da serindipidade. E a degravação de diálogos, como que funciona? Tem que ser parcial ou integral? Primeiro, você tem que saber que é desegravação, que eu sei que você tá se perguntando aí. Bom, na hora de formular um inquérito, né? A polícia vai colocar parte do que interessa pra ela ali. E isso é permitido. Tá? É permitido. Então, a degravação parcial é permitido. A polícia vai colocar ali no inquérito, né? O que é interessante pra ela. Colocar picado, enfim. Só que tem que deixar todos os áudios, né? Toda a escuta à disposição da defesa daquele acusado. Tá bom? Então, é permitido a degravação parcial. Porém, tem que disponibilizar para a defesa, os áudios completos, a escuta completa do acusado. Fechou? Espelhamento de celular, print de tela de WhatsApp e app e troca de chip. É permitido ou não é permitido? Porque hoje a gente tem, né? Esse fenômeno. É permitido pela polícia pegar o celular, espelhar no computador, né? Não tem WhatsApp web? E ficar conversando ali com o traficante, vendo a conversa? Não. Estef falou que não. Por quê? Porque se tiver espelhado o WhatsApp, não dá pra saber se foi a polícia que mandou aquela mensagem. Se foi a polícia que apagou determinada mensagem, já que é apagada para todos. E pelo WhatsApp, tem aquele sistema de segurança. Aparece essa conversa sendo cíclicografada, que fala um trem assim, né? E resguardado, tal, 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 tal. Não parece aquela mensagenzinha lá em cima. Essa mensagem garante que a conversa que foi uma vez apagada para todos, nunca mais vai ser recuperada. Então, né? Diante disso, acaba que a polícia teria uma facilidade ali de mudar a realidade de todo o fato. Tá bom? E acabar não sendo imparcial. Então, por isso, não pode fazer o espelhamento do web. Print também de tela do WhatsApp, não pode. Do WhatsApp e do WhatsApp, por causa disso. Com medo de receio, né? Cuidado de ter a pagar uma mensagem. Não saber diferenciar se foi o acusado que mandou aquela mensagem. Ou se foi a polícia quando ela estava com acesso ao telefone do acusado. Tá bom? Bem como não pode realizar a troca do chip. Ó, deixa eu ficar com o chip aqui do preso e vou devolver o celular para ele com outro chip. Para tentar pegar. Também não pode. Tá bom? Não pode. Por outro motivo, a gente não sabe, né? Quem que lhe fez a ligação. Se foi o traficante, se foi a polícia. Então, para evitar esse corrompimento aí das provas, esse tipo de situações que eu expus para vocês aqui, são proibidas, tá? Bom, vamos de questão, então, para ver se vocês estão ligados, acordados, se você presteu atenção na aula. Agora é a hora da prova dos nove. Eu quero saber, aham, eu quero saber se você presteu atenção, se você já consegue pelo menos acertar essa questão que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para o quadro. Então, meus amados, quando o assunto é quebra de sigilo, inviolabilidade dos sigilos, nós temos entendimentos jurisprudenciais que a posição do STF e que não cai, despenca em prova. É que é famoso, despenca, né? Vamos para a letra A. É imprecedível a prévia instauração de inquérito policial para que seja autorizada a medida cautelar de interceptação telefônica. Não. Às vezes tem alguma situação ali que para ser instaurado o inquérito, precisa de uma prova mais concreta. Então, isso aqui não é condição, tá? Não, o inquérito policial não é condição para interceptação telefônica. Tem que ser para investigação criminal ou para processual penal. Mas não precisa necessariamente que o inquérito esteja restaurado já. Começado. Instaurado, né? A quebra do sigilo de comunicações telefônicas não poderá exercer o prazo, exceder, perdão, não poderá exceder o prazo de 15 dias renovável por igual tempo, sendo vedadas sucessivas prorrogações. A gente acabou de conversar sobre isso. Nós já falamos que conforme o STF, né, pode. Aqui a gente não quer saber o que a lei fala. A gente quer saber o entendimento da jurisprudência. Se na sua prova perguntar o entendimento da lei, que eu creio que não vai cair, porque essa lei não está sendo cobrada, está sendo cobrada constitucional e jurisprudência que vem junto, então não vai cair o entendimento da lei, tá? Vamos lá. Aqui é, então essa opção a gente descarta porque a gente já estudou e viu que não é a opção correta. A atuação da Receita Federal no exercício de suas atribuições configura quebra de sigilo fiscal, razão pela qual ela necessita de autorização judicial para tal exercício. Nós já vimos que não configura quebra de sigilo fiscal, tá? A gente não usa a palavra quebra de sigilo fiscal, a gente usa informações que a Receita Federal tem, tá? D, ainda que as condutas imputadas ao investigado não guardem relação direta com aquelas que originaram a quebra do sigilo bancário, mostra-se legítima, preste atenção, a utilização da referida emitida cautelar preparatória, se por meio dela, se tiver descoberto, foi tortamente a prática de outros delitos. Tá bom? Então isso também tem a ver com o que nós acabamos de falar, aquele princípio, lembra? Descobrir outra pessoa é válido, mas se descobrir também outros delitos... Não, eu tava buscando ali o tráfico de drogas, o tráfico ilícito de drogas, mas eu acabei descobrindo tráfico internacional de drogas. Olha, eu tava pesquisando um furto, acabei descobrindo que não foi só um furto, foi um roubo, né? Foi um homicídio também. Então a prova é ilícita, só descobre mais crimes. Então essa é a opção correta com base no princípio da serentidade, tá bom? O princípio da serentidade. E também é o posicionamento do STF em 2017, que é o chamado crime achado. Crime achado, ó, vamos lá. Teoria do encontro fortuito das provas. Serentidade. Teoria do encontro fortuito da prova. Eu não tava procurando, foi um acaso, mas eu achei. Essa teoria se subdivide em duas. Nós temos a de primeiro grau e a de segundo grau. A teoria de primeiro grau, serentidade, ela fala que, como sendo a prova encontrada fortuitamente e conexas com o fato principal, essas são amplamente aceitas pela doutrina de jurisprudência. Então, novas provas conexas com o fato principal. A de segundo grau, são provas encontradas também fortuitamente, porém, não sendo conexas com o fato principal. Essas, há uma relativização em sua aplicação, tá bom? Tem entendimento que aceita e entendimento que não aceita. Mas, a maioria, o STF, o que ele fala? A prova obtida a respeito da prática de certo crime é lícita, mesmo a interceptação telefônica tendo sido decretada para investigar outro delito que não tenha relação com o crime anteriormente investigado, desde que tenha sido respeitados os requisitos constitucionais e legais e desde que não tenha havido desvio de finalidade ou fraude. Então, crime achado, o STF falou que é legal, pode valer daquela prova, tá bom? Fechou? Então, vamos lá. Princípio da serentidade. Muito importante vocês terem isso em mente. Com essa, então, meus queridos, nós finalizamos a aula sobre inviolabilidade dos sigilos telefônicos e bancários e telegráficos. Fechou? Não se esqueça das recomendações para a sua aprovação. Isso dá bastante. Leia a Constituição. Toma cuidado com as pegadinhas e não deixar de curtir, comentar, dar o seu like, se inscrever no canal e lá no Instagram, porque senão não passa na prova. Brincadeira, meus amigos. Bons estudos, abraço no coração para você, que vai ser o futuro policial penal do Distrito Federal. Com Deus!